5 horas da tarde O sino tocava e tocava sem parar Não era um domingo e nem dia de missa Não era dia de terço ou qualquer outra reza Era uma quarta-feira, dia de mais uma procissão De mais um ato de justiça do coronel Raimundo Nonato O dono do vilarejo, da lei e de toda a redondeza O sino anunciava o início da procissão frente à igrejinha Rumo ao fim da longa e única rua do vilarejo No interior das casas, os moradores assustavam com cada badalada Meu Deus do céu, quem será dessa vez? Perguntou uma esposa Sei não, pare de fazer perguntas e chama os meninos Respondeu o esposo, abrindo a porta e saindo para a frente da casa Os vizinhos também saíam Preocupados Assustados e calados Com exceção dos moribundos e os incapacitados de caminhar Todos os moradores eram obrigados a sair para a porta Esperar pela procissão E acompanhá-la quando chegasse frente à sua casa E pouco a pouco, a procissão foi avançando Na frente, um rapaz puxava o jumento, levando o senhor encapuçado E com as mãos amarradas às suas costas Quem era? Ninguém sabia Atrás do jumento, ia o coronel Raimundo Nonato No seu cavalo alazão Seguido pelo padre E mais ou menos uma dúzia de capangas armados Por último, os moradores Cujo número aumentava em cada casa que a procissão passava O sino continuava badalando Lento Triste Fúnebre Ao chegarem no fim da rua, o sino parou de tocar O coronel fez um sinal E o jumento foi puxado até debaixo de um galho De um enorme pé de um burcego Um dos capangas jogou uma corda sobre o galho Amarrou bem amarrada Fez um laço na ponta E afastou O coronel aproximou do jumento Colocou o laço ao redor do pescoço do senhor E tirou o capuz da sua cabeça A surpresa A surpresa foi geral Os moradores não podiam acreditar O que podia ter feito o pobre preto véio para merecer tal castigo Se o único que fazia era ajudar os mais necessitados Com suas medicinas caseiras E orações Notando a expressão de surpresa no rosto de cada um O coronel limpou a garganta E disse que o preto véio era um feiticeiro Cujos feitiços haviam prejudicado várias famílias do vilarejo Inclusive a sua E que por aquela razão Foi julgado E condenado a pena de morte Pela junta jurídica do vilarejo Todos sabiam Que não existia nenhuma junta Que todo aquele blá 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 Era pura mentira Mas quem é que atrevia Contra o coronel e seus capangas Quem tinha coragem de dizer alguma coisa Ninguém E o coronel continuou Quem tiver alguma coisa a dizer em favor do condenado Que diga agora O calhe para sempre Lá de trás do grupo Um puxa-saco gritou Viva o coronel Raimundo Nonato e sua justiça Morte ao preto véio Naquele instante Todos esqueceram das medicinas Das curas Das orações E da bondade do preto véio Repetindo a mesma frase do puxa-saco Uma e outra vez É uma só voz Depois de gritar as vivas Umas quatro vezes O coronel levantou o braço Pedindo silêncio Limpou a garganta uma vez mais E perguntou se o preto véio Tinha alguma coisa a dizer O preto véio levantou a cabeça E em seguida O coronel deu uma chicotada de jumento Por uns dois minutos O preto véio ficou a esperniar Balançando para lá e para cá Na ponta da corda A justiça do coronel Raimundo Nonato Estava concluída E a procissão Dada por encerrada E os dias passaram Três semanas depois Numa outra quarta-feira Como das outras vezes Os moradores saíram para a porta De suas casas E esperaram Os minutos passaram E nada de procissão aparecer Minutos depois Apareceu o moleque Correndo pela rua Gritando que o sino Badalava sozinho E que o padre Estava morto E balançando na ponta De uma corda Dentro da igreja O alvoroço foi geral Ninguém podia acreditar Que o padre fosse capaz De cometer um ato Tão contrário Aos ensinamentos bíblicos E o sino Quem badalou o sino Perguntou uma idosa Fazendo o sinal da cruz Só pode ter sido Meu Deus do céu Minha Nossa Senhora Exclamou um outro morador Lembrando do preto velho E fazendo o sinal da cruz Depois do enterro do padre Tudo acalmou por uns dias Porém uma outra quarta-feira O sino voltou a badalar Dessa vez Anunciando-se o incidido Mais respeitado E temido morador O coronel Raimundo Nonato Também enforcado Agora ninguém tinha dúvida Os dois suicídios Com certeza Só podiam ser obras Do preto velho Duas semanas depois Do suicídio do coronel O sino badalou outra vez Todos queriam saber Quem era a vítima Quem era o enforcado Dessa vez Foi o puxa-saco Naquele mesmo dia Os moradores começaram A abandonar o vilarejo Um após outro Até não restar mais ninguém Hoje O vilarejo está vazio E com as casas Caindo em pedaços Porém Quem atreve a passar por ali Numa quarta-feira Jura que o sino Continua a badalar Na torre da velha igrejinha Quem é a vítima Onde aconteceu o suicídio Ninguém sabe Onde aconteceu o suicídio